Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre E galera, vocês já imaginaram aí, vocês que tem um Xbox Series X ou Series S aí Compraram um videogame maravilhoso da Microsoft, que lançou nesse mês de novembro aí Vocês já pensaram rodar jogos de Playstation 2 nesses novos consoles, ainda mais da concorrente, cara? Pois é, é disso que a gente vai comentar nesse vídeo aqui hoje Foi feito, entendeu? Algumas pessoas já estão fazendo isso A gente vai comentar um pouquinho a respeito dessa notícia daqui Mostrar um videozinho rápido aqui com esses jogos rodando no Xbox Series S E falar um pouquinho a respeito aqui também, opinar um pouco sobre isso, entendeu? Mas antes de continuar, vocês já sabem como é que é o procedimento aí Deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho Para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Acesse o nosso site, que é meelo.net, a nossa plataforma roxa de lives E os nossos grupos do Telegram e do Discord, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado E por favor, galera, não se esqueçam de compartilhar esses vídeos diferentes que a gente tem feito aqui Não só de outros jogos, mas notícias também como essas Que são bastante interessantes da gente poder discutir um pouquinho Conto com a ajuda de cada um de vocês aí Então vamos lá, galera Eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui agora Para que vocês possam ver essa notícia junto comigo Já está aqui no jeito, para que vocês possam ver, entendeu? É uma notícia do site VG247 E aqui está o título, ó Xbox Series S e X são melhores em rodar jogos do Playstation 2 do que o Playstation 5 Já está dando aquela atiçada ali nos detentores dos jogos dessa marca, no caso da Sony, né? Agora vamos lá para a notícia, meus amigos Eu vou ler aqui alguns trechos na íntegra e comentando aos pouquinhos Os entusiastas de jogos retrô estão conseguindo colocar os jogos do Playstation 2 em execução no Xbox Series S e X da Microsoft Ao usar alguns truques dentro do modo desenvolvedor integrado do Xbox Series S e X Os jogadores estão conseguindo emular títulos do Playstation 2 na nova tecnologia e emulá-los bem Ou seja, meus amigos, o que é preciso para você poder fazer esse esquema aqui que eles estão explicando, entendeu? O Xbox Series X e S, eles têm um modo desenvolvedor integrado nesses consoles aí Assim como os celulares têm também Muitos de vocês, eu acredito, já devem ter explorado os seus celulares e ativado o modo desenvolvedor Para poder instalar aplicativos que não são, digamos, licenciados assim e aprovados pela empresa que fabrica o aparelho, né? Inclusive, quando você tenta instalar esse tipo de aplicação, ele diz lá que é um aplicativo externo e que isso pode ser malicioso, pode ser perigoso ali para o seu aparelho, né? É basicamente isso que eles estão explicando aqui Nesse modo de desenvolvimento, você tira algumas amarras do seu console E isso possibilita você colocar ali algumas coisas de terceiros, digamos assim Como é o caso desse esquema de emulação aqui do Playstation 2 que eles estão comentando, entendeu? Isso é uma coisa, cara, que eu já adianto, é bastante perigosa, assim Eu tenho muito medo de fazer esse tipo de coisa, principalmente em celulares Eu já tentei fazer uma vez, acabei me dando mal Não tanto assim a ponto de perder um celular e tudo Mas isso daqui, cara, é o tipo de coisa que a pessoa tem que ter consciência do que está fazendo Senão ele pode acabar danificando de uma maneira irreversível o produto que ele tem Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó O cenário de emulação do novo hardware do Xbox tem progredido constantemente desde os consoles lançados no início de novembro E agora criadores como Modern Vintage Gamer, que é um canal que daqui a pouco eu vou mostrar o videozinho para vocês Eles até comentam ali, ó, que o vídeo está embutido logo abaixo Vocês estão vendo aí, na verdade, né? Estão mostrando o quão bem os novos sistemas Xbox podem rodar os títulos E agora, galera, antes de eu continuar lendo a notícia aqui Eu vou trocar a tela do Chromic para que vocês possam ver Eu já estou com um videozinho aqui do canal Modern Vintage Gamer para que vocês possam ver aqui Eles já deixaram aqui o jogo do God of War, no caso, do Playstation 2 aí rodando E o Xbox Series S aqui do lado Eu vou até dar um play aqui para que vocês possam ver O jogo está rodando de Buenzo, o cara está narrando ali A gente pode ver o jogo rodando ao fundo aqui com o Xbox ligado e tal Outros jogos aqui também como Silent Hill A gente passando um pouquinho mais para frente aqui A gente tem o Shadow of the Colossus também aqui rodando E aqui eles fazem uma demonstração um pouco maior de cada um desses jogos, entendeu? Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty rodando A gente tem aqui também o Jack and Dexter rodando no console O famoso Ico também aqui rodando nesse emulador Ou seja, cara, vários títulos aí bastante conhecidos da galera do Playstation 2 estão rodando nesse console, entendeu? E voltando aqui para a notícia para a gente poder continuar lendo aqui galera Para vocês entenderem melhor como é que eles fizeram esse tipo de coisa Logo depois do vídeo aqui eles comentam que jogos como God of War, Shadow of Colossus, Godhead e tudo mais Eles estão rodando ali no Xbox Series S Apresentam alguns bugs ocasionais aí Mas eles rodam de maneira bem fluida E sem muitos problemas visíveis assim em termos gráficos e tudo mais E daí eles continuam explicando aqui, cara Que uma vez habilitado esse modo de desenvolvimento Eles conseguem pegar pacotes de emulação Que eles até explicam nesse canal como é que funciona Conseguem fazer a instalação desses pacotes no console Para daí então habilitar esses emuladores desses videogames Não só de Playstation 2 Mas eles comentam aqui também nessa notícia Que é possível fazer isso com outros videogames também Como por exemplo os da Nintendo E tem até uma certa menção aqui de um usuário do fórum Resetera lá, mano Dando aquela alfinetada novamente no Playstation 5 Ele fala o seguinte aqui ó PS5 não pode jogar esses jogos No caso ele coloca dentro de colchetes Mas os consoles da Xbox podem Dando aquela zoada básica ali, entendeu? Eu acho isso uma bobagem, mas tudo bem Cada um aí tem que se sentir bem com o console que comprou E que optou por investir sua grana aí Para poder ter a sua diversão ali diária, né? Daí é importante ressaltar, galera Que no final dessa notícia aqui eles comentam Eles frisam isso muito bem E se você quiser tentar alguma coisa parecida Tem links aí que você pode procurar na internet e tudo mais Com instruções de como é que você deve fazer isso Ensinando como é que vocês podem habilitar o modo desenvolvedor Como vocês podem conseguir esses pacotes aí E o mais importante de tudo, cara Eles colocam aqui na final da notícia o seguinte Você pode sim fazer essas alterações Rodar esses emuladores aí da forma que você quiser Porém, isso vai contra os termos de uso da Microsoft Ou seja, não é recomendável que você faça esse tipo de coisa E o que isso quer dizer? Se você for fazer, é por sua conta em risco Eu particularmente não recomendo que ninguém faça isso Primeiro, porque como eu já expliquei lá no início Você habilitar um videogame pra modo desenvolvedor E tentar incluir coisas ali fora do padrão do sistema Isso pode danificar o seu aparelho de uma forma irreversível Obviamente que essa galera toma todos os cuidados possíveis, né? Mas eu mesmo tenho medo, cara, de fazer esse tipo de coisa E eu também não faria, né? Porque vai contra os termos de uso do console Mas foi bem interessante trazer essa notícia aqui Pra poder comentar com vocês Pra que possamos ver, cara O quão mente aberta as pessoas podem ser E como eles já estão explorando essa nova geração Abrindo portas, assim, pra muito além do que o console pode fazer, entendeu? Imagina daqui a alguns anos com essa geração rolando aí O que esse pessoal não vai ter descoberto até lá? E com isso dito, meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí Com essa curiosidade sobre o Xbox Series S e X Rodando um emulador de Playstation 2 Assim como outros emuladores também Que eles disseram ali que pode ser executado Com esse pacote de emulação que eles mencionam Comentem aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso, cara Vocês fariam isso com o console de vocês? Vocês também têm medo, receio E não recomendam essa prática como eu? Ou vocês tentariam de boa, caras? Deixem aqui embaixo os seus comentários Eu vou adorar ver a opinião de cada um aí E não se esqueçam novamente Deixar o seu likezinho aqui embaixo Inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo, ó Gostou? Você tá dando uma olhada pro pinho esquerdo E direita de cada um de vocês Até mais E fomos, galera! E ativar o sininho 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 Legenda Adriana Zanotto